Aquela porta aberta foi eu quem fechei A velha amizade foi eu quem tirei O relacionamento que você perdeu Doeu, eu sei, fui eu A oração que eu decidi não responder É que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder Até a sua madre que encerrou fui eu Doeu, eu sei, sofreu Doeu, eu sei, sofreu Mas o silêncio eu decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Foi eu, fui eu Foi livramento Fui eu te guardando Sei que sofreu, não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca, amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Mas o silêncio eu decidi quebrar Mas o silêncio eu decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Que tudo aquilo que não entendeu Foi eu, fui eu Foi livramento Foi eu te guardando Eu sei que sofreu, não entendeu Eu estava te ensinando Eu estava te ensinando Foi livramento Foi eu, fui eu, fui eu Foi eu, fui eu, fui eu Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Glória Um tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo o que viveu Em Deus, em Deus Um tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo o que viveu Em Deus, em Deus Foi livramento Foi eu te guardando Eu sei que sofreu E você não entendeu É porque eu estava te ensinando Foi eu te guardando Foi livramento Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Também nunca Ei, amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Eu não compliquei Eu nunca Ei, amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Pelos detalhes da tua história E amanhã Um tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo o que viveu Em Deus, em Deus Em Deus